Meus amigos, ontem uma pessoa conversando comigo disse, repetiu o que já foi dito pelo ministro da educação, de que não adianta ter tanta faculdade, tanta universidade, se não vai ter emprego para todo mundo. Parece até lógico, mas eu acredito em quem diz isso, se ele disser para os seus filhos, meu filho, não vá para a faculdade, porque não é garantido que se vai arrumar emprego. Então, geralmente quem adota esse discurso, diz para seu filho, para seus netos, vai estudar, porque senão você não vai ser ninguém. Ora, vejam que discurso esse, não vai ter emprego para todo mundo. Eu pergunto, se não tem emprego para todo mundo, quem vai ter mais facilidade para arrumar um emprego? Quem tem diploma ou quem não tem? Quem tem mais chance de ser contratado na falta de emprego? Vai estar difícil para quem tem, para quem não tem, mas quem vai arrumar um emprego mais fácil? Então, o discurso, na verdade, é o seguinte, não adianta a faculdade para todo mundo, o filho dos outros, porque não vai ter vaga para todos, mas meu filho vai ter que fazer faculdade, porque senão ele vai ter dificuldade para arrumar emprego. Parece que essas pessoas pensam assim. Agora, eu acredito em quem defende esse discurso, se ele disser, meu filho não vai para a faculdade, ele vai trabalhar, porque não é garantido que com faculdade ele vai arrumar um emprego. Então, é muito fácil pegar e dizer que não deve ter faculdade para todos, desde que ele possa pagar e garantir a do filho dele. Tem que ter faculdade, sim, para todo mundo. E digo mais, para você, que vem de uma família de pessoas simples, seu pai não fez faculdade, seu avô não fez, aí você tem toda uma dificuldade na vida. Para quem nasceu sem herdar nada, os pais têm uma chance. Para a gente mudar de vida, não é necessariamente futebol, que é questão de sorte ou música, é estudando, meu amigo. E faculdade, universidade, tem aí. E que venham muito mais. 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 Obrigado.